Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. É um grande privilégio estar aqui nesta hora para mais essa conversa. Hoje eu quero trazer os comentários da mensagem ao nascer do sol, referindo-me ao corpo-palavra. Veja, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi desenvolvida pelo mesmo poder que criou os céus e a terra. Ou haja, disse o profeta, ela é a palavra manifestada, a mesma palavra que fala a respeito de Jesus Cristo e a mesma palavra que fala a respeito da noiva, porque eles são um. Todas as promessas que dizem respeito a Jesus Cristo também estão relacionadas com a sua noiva, porque ele é o cabeça da igreja, ela é o seu corpo. Veja, como Adão e Eva, veja, lá no Éden, esta mesma unidade tem sido restaurada nesse tempo do fim entre Cristo e a sua igreja, porquanto ela é a palavra manifestada, ela é o corpo de Cristo. E Paulo, falando a respeito desse mistério, ele disse que é grande. Grande é esse mistério, disse ele, digo o porém de Cristo e a igreja relacionado a marido e mulher, a unidade entre Cristo e a sua igreja, entre o Espírito Santo e a palavra. A verdadeira igreja, veja, é a manifestação da palavra para este dia, a promessa para esta hora. Veja, por isso o eleito não será enganado, por isso a igreja de Jesus Cristo é predestinada, ela foi eleita nele desde antes da fundação do mundo e ela é a vitória dele, a vitória que ele alcançou no Calvário. Por isso ele pôde predestinar, pôde colocar esses nomes no livro da vida do Cordeiro, isso é algo maravilhoso. Então, em Efésios capítulo 5, referindo-se a esse grande mistério, o apóstolo São Paulo fala a respeito do casal, da marido e mulher, mas ele está falando aquilo como um tipo, a verdadeira meta de seu ensinamento, diz respeito a Cristo e a igreja. Veja, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Veja, a igreja, veja, filhos da obediência, predestinados para obedecer tão somente a palavra. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Isso é um grande mistério. Veja, por isso nós temos a representação disso naquela cabeça que foi fotografada no ano de 63. Veja, sete anjos formando a peruca branca, formando a cabeça de Jesus Cristo, porque ele veio agora para o casamento. Mateus 25. Veja, isso é um grande mistério. Isso é algo muito grande. Veja, a cabeça. Veja, por isso a igreja encontra ele no meio do caminho, como Rebeca encontrou Isaac no meio do caminho. Vamos lembrar. Veja, o Isaac que Rebeca encontrou foi o mesmo Isaac que Abraão, simbolicamente, em tipo, sacrificou no Monte Moriá. O mesmo Isaac que carregou a lenha em suas costas, foi levado no Monte Moriá e sacrificado pelo pai, simbolicamente. Foi o mesmo Isaac que Rebeca encontrou no caminho. Por isso temos essa escritura. Porque o marido é a cabeça da mulher. Veja, como também Cristo é a cabeça da igreja. Veja, 1963. O mesmo Senhor descerá do céu. O sétimo selo. As sete vozes misteriosas dos sete trovões soaram para revelar o mistério do sétimo selo. Apocalipse 8, verso 1. Aquele mesmo que nós encontramos nos ares é o mesmo que morreu no Calvário. O mesmo Isaac que Rebeca encontrou no meio do caminho foi o mesmo Isaac que Abraão sacrificou. Veja, porque o marido é a cabeça da mulher. Veja, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. O mesmo que Rebeca encontrou foi o mesmo que foi sacrificado. O mesmo que nós temos encontrado é o mesmo que foi sacrificado. É a mesma escritura. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Toda obra do Calvário foi uma obra de amor. Veja, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A verdadeira mensagem produz em nós um Éden de santidade. Veja, Ele coloca sobre nós um véu de pureza e santidade. Veja, para apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas santo é irrepreensível. A igreja é aperfeiçoada pelo sangue, santificada pela palavra. Assim também devem os maridos amar as suas próprias mulheres como as suas próprias corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Mas antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Veja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois numa carne. Veja, olha esse mistério. Isso é muito grande. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Isso é São João 17. Onde Jesus orou e disse, Pai, eu oro para que seja um como nós somos um. Veja, o Deus que enviou Jesus habitava dentro dele. Essa é a unidade. Esse é o mistério. Dois numa carne. Um tipo perfeito da igreja. A igreja, agora, sendo o tabernáculo, o templo do Deus vivente, a morada de Deus em espírito. Dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, amem a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencia o marido. Essa é a Bíblia. Agora veja, na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 159 a seguir. Veja, falando a respeito do poder vivificador do Espírito Santo vindo sobre a igreja para vivificar, primeiro, os nossos olhos para verem o cumprimento da palavra, os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito quer dizer à igreja e também o poder vivificador para vivificar nossos corpos mortais, para trazerem sujeição à palavra. Veja, agora note bem este poder vivificador. Veja, veja, guiando para a palavra. Veja, a verdadeira igreja seguirá o Espírito para cumprir a verdade para o dia, para a hora, a mensagem. Veja, a mente que estava em Cristo também estava em você então. Veja, estou procurando lhes mostrar que quando Deus levantou a Jesus dentro dos mortos, naquele instante também levantou a você. Porquanto, você estava em Cristo como uma semente. Veja, aquele corpo já foi julgado. Por conseguinte, você também já está julgado. Veja, a Jesus dentro dos mortos naquele instante também levantou a você e também lhe vivificou a vida juntamente com Ele. E esse mistério está sendo agora materializado na verdadeira igreja. Você agora vivificado a vida ainda que então você fosse apenas um atributo em seus pensamentos. Uma semente. Veja, mas Deus havia visto tudo nele aqui no tempo do fim de acordo com o Efésios que Deus está congregando o que está no céu e na terra em Cristo. Veja, Deus olhou sobre o corpo pois o Espírito lhe havia deixado no jardim do Getsemane porque tinha que morrer como um homem. Porém, recordem amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus. Deus ungiu essa carne. E qual foi a carne humana? Veja, a qual foi a carne humana? E se ele houvesse subido ao Calvário como Deus nunca haveria sofrido essa classe de morte porquanto é impossível matar a Deus. Ele não teve que fazer isso. Porém, ele foi ali com você dentro dele. Ó, o vem? Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Veja, então quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino e tudo foi redimido num só corpo. Por isso, o apóstolo São Paulo pôde falar a respeito desse mistério. Ele disse que isso foi ocultado desde todos os séculos. Os profetas não puderam saber. Veja, estava escondido. Mas em Cristo, Deus agora separa a fêmea, separa a igreja que estava nele. Há exemplos de Adão e Eva, a igreja é tirada de Cristo, por isso saiu dele água e sangue. Não tem como falhar. Ela é carne de sua carne e osso dos seus ossos e ela recebe o mesmo Espírito que estava em Cristo. Veja, são um só, são o mesmo, a mesma palavra. Não tem como a noiva duvidar da palavra. Não tem como ela tirar ou acrescentar absolutamente nada, porque ela é a palavra. A mesma palavra que fala do noivo também fala da noiva. Veja, cada promessa relativa a Cristo, a semente. Veja, então como pode vir a noiva e não manifestar tudo que foi prometido por ele e logo que vier o noivo e que não for igual a noiva, mas quando ele fez tudo, provando depois quando ressuscitou dentro dos mortos. Então, não tem a noiva que fazer o mesmo? Não tem que ser exatamente o que a palavra diz que seria nesses últimos dias? é aí que as pessoas têm que parar e pensar. Se ela é parte dele, ela é ele, a mesma palavra, ela tinha que manifestar o ministério do ferido homem, tinha que ser tão idêntico a Cristo para que a pedra angular pudesse descer, a palavra manifestada, esse é o segredo, esse é o mistério que através da mensagem dos sete monges seria desvendado o segredo de Deus. Veja, não tem que voltar por meio de Malaquias 4? Veja, não tem que ser manifestada tal e como foi nos dias de Sodoma, quando Deus se manifestou em casa humana e manifestou o sinal do Messias de costas para a tenda, Sara atrás dele e ele conheceu os mistérios do coração de Sara, o mesmo que fez Jesus há dois mil anos atrás e o mesmo que fez o ferido do homem aqui no tempo do fim? Veja, não tem um mundo que está nas mesmas condições de Sodoma e Gomorra? Veja, tal como vemos, não são essas coisas uma perfeita identificação da palavra de Deus feita clara a nós nesse tempo? É aí onde nós estamos e é disso que nós estamos nos alimentando, aí está o poder para nos transformar, o poder para vivificar nossos corpos mortais. Veja, o profeta teve que engolir o livro para depois reprofetizar, a noiva tem ido até o anjo, tomado o livro, engolido o livro, comido o livro e agora está reprofetizando o mesmo que já foi pregado pelo profeta, esse é o grande segredo, Deus te abençoe e espero que tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.